salve seja bem vindo agora vou fazer um unboxing de uma mega lata a mega lata sarcófago dourado aqui ó bonitona ela que faz referência aonde que sepultava os faraós mas eu acho também que é uma uma homenagem a essa cartinha aqui ó sarcófago dourado que ela é exatamente o sarcófago dessa carta pode ver aqui bonitinho então agora vou fazer o unboxing dela para vocês deixa aquele like para fortalecer para ajudar a divulgar dar uma comentada aí se possível e vamos lá aqui ó tesourinha agora já era agora vamos ver o que tem dentro aqui aqui dentro dessa lata vem a nova não tão nova assim raridade prismática porque aqui no ocidente é eram todas vindo na raridade secreta secreta rara lá no japão no ocidente é que a gente chama aqui de prismático então nessa coleção aqui ela tá tá vindo essa nova raridade nova raridade mas já já é bem comum então daqui eu não tô atrás das prismáticas que vem na coleção mas sim nas outras que é o borrel borrel sword e a vampire sucker então das promos que vem aqui também o nibiru boladão e o dragão alternativo definitivo moda focker de olhos azuis vamos ver se eu tenho sorte e tirou essas cartinhas então surpresa vamos lá a primeira carta que vem aqui que aparece na raridade prismática que eu falei essa daqui ó secreto e veio a primeira carta mana mas vamos ver o restante das cartas será que vem um hijack eu também quero um hijack vou deixar um pouquinho de lado um hijack é sempre bom a primeira carta mana o oráculo de paladino efeito dela aí para vocês ó a carta muito bonita vamos ver a próxima é uma fusão e e é ele ó a carta que eu estava querendo o dragão definitivo alternativo de olhos azuis olha que top e o efeito dela aqui nossa nossa que carta top isso é louco a próxima carta é uma spell pode ser dark roller pode ser monstro que renasce pode ser a hijack então é governante sombrio não mais dark roller no more é uma cartinha também que o pessoal tá tá buscando bastante português aqui governante sombrio não mais o efeito dela próxima é um monstro pode ser um deus egípcio com certeza vai ser quatro mil é o obelisco o atormentador beleza nova arte a arte que vem aqui com a assinatura do kazuki takahashi topzera demais e a última eita espel qual delas é a é a a hijack prismática mano que top véi que top as promos todas as promos vão vão fazer valer essa lata cara que que demais mano que demais e agora não menos importante vamos aqui para sarcófago dourado 2019 mega pacote vamos lá vamos lá galera vamos lá abrir rapidão pra ficar da hora eu vou fazer assim vou ver se eu consigo uma duas três quatro cinco seis eu acho que é assim que a carta top vai ficar por último então vamos lá ostinato alves do alfar nórdico mundo dino lutador criado vampiro dá uma focada na mistruc udra não vou aí vou ser bem rápido mas vou dar uma focada aqui capaptera gulk abraço de urso insector picofalena vamos ver se foca no efeito aqui quem quiser ver dá uma pausa pelotão de balistas mamemaki escolha um monstro com face para cima que seu oponente controla descarte cards igual ao nível desse monstro se isso acontecer compra o mesmo número de cards que você descartou e depois devolva esse monstro para a mão ô louco arena de luz trapa estrela tentando um efeito aqui anima vindo horror nossa agora começa agora começa as cartas top clock dragon aqui cibers dragon clock cibers vou dar uma focada foca aqui no bichão beleza um texto gigantesco mas a próxima é o monstro link eita nois será? não é a bruxa cibers cibers witch dá uma focada foca isso beleza aqui aqui o truque de sapateado vixi e a última que é a prismática boladona que que é? é um monstro negro dragão do trovão que thunder dragon aqui ó topzera o povo vai ficar louco com essa carta aqui o pessoal que joga de thunder dragon precisa dela hein uma ótima carta pra começar já tá começando muito bem vamos aqui pra próxima não perder muito tempo um dois três quatro cinco seis tomara que dê certo de novo beleza paralelo blindado mergulhadores do palco da superfície vixi camara artista dente de ouro ui sábia de peluguel forrar sei lá eu acho que é isso aí aqui ó a bolinha aqui ó do do thunder dragon bastante carta de ditão de drago será que dá pra fazer se der que custa uns dois mil reais duvido boneco da aroma boa túmulo profundo limitar código f a empate apertado vixi o textão meu cê é louco trapo estrela explodofiende 1 não foco aqui beleza bokei trapo estrela agora vem aqui trapo estrela florescente não focado aqui no efeito beleza sky striker pós combustão after burning sei lá acho que é isso link reprodro reproduco beleza é uma cartinha boa o pessoal usa bastante também pra mudar o tipo e o atributo mas não era o que eu estava esperando e a última shhh seeger será é você não salamangrante leardor prismática olha que top mano hum curti bastante eu tenho o deck aí de salamangrante aqui essa carta com certeza vai pra ele beleza deixa eu dar uma arrumadinha aqui ficou bagunçado thunder dragon salamangrante cara será que no último pacote que eu estava esperando uma delas tomara hein vamos lá sim espero opa um dois três quatro cinco seis se der certo beleza transe das galáxias transe das galáxias salamangrante falco jacques jaguar jacques jaguar só porque eu falei que tinha veio um monte delas silva ciniveleiro camarartista flagela flagelo escarlate vampiro tomara que ele tenha focado um dos outros bravo lutador de peluguel furraia furrairifo sei lá peluguel dragão mini calibre aqui aqui focado no efeito beleza gulk o ogro gigante algumas cartas de gulk aqui aurora vem do horror cérebro cosmos boa boicotar o godão essas tradução aqui só por deus viu extra link zero agora começa começa a maluquice uma competição de encarar próxima carta é um monstro monstro não faço ideia eu acho que é um cyber dragão não diabretiço velaneco e agora a última esperança ixi já foi saca a esperança que é um monstro não faço ideia a front line vampira bom não vim aqui eu queria mas nas promo como deu bom nas promo então a última prismática que é um monstro é o homem mariposa um danger interessante bom galera espero que vocês tenham gostado eu gostei bastante aqui nas promo deu muito bom eu vou ver o que que eu faço com essas prismática aqui se eu consigo passar ela para conseguir as cartas que eu quero e se tiver sorte eu consigo e se tiver sorte eu consigo e esperem e para mais vídeos tomara de mais talvez um unboxing de outra lata sei lá o que tiver tá valendo então para quem ficou até agora dá aquele joinha curte e compartilha beleza valeu falou é nóis pcs é é é é é é é é